Música Hoje é dia de cantar com a voz do coração E hoje é dia de agradecer E eu queria que todos vocês Agradecessem junto comigo Solta a voz juntamente aí Obrigado meu Deus Minha escola E sua felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo Música A mãozinha em cima geral A mãozinha em cima geral O sol Deixando as águas Ao enquecer Encontra a lua Pra fazer A juretina De uma paixão Não importa Vem com o meu peito As águas da ilhação Encontra a ilha Que o povo é guerreiro Como a cidade Vermelho do sangue na dor Vem com o meu peito 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 Amazonas Eu amo Eu sou O verdadeiro povo Desta terra Parejo em lugar Todo o que eu sou Todo o enquecer É a água A água Vai agar No meio de amor No meio de amor Deixa eu mentir Com a chave em mar De cada Vem com o meu peito É noite Proibida de amar O filho que a festa É noite Vem com o meu peito É noite Proibida de amar O filho que a festa É noite E a noite É 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 noite Vamos o suor da sua vida A fé é corpores Esse vai ser a sua vida O sol Deixa o vento a água sair e padecer Encontra a lua pra fazer o ar A chureter Transforma o vento do meu peito As águas traem Viva a morada É a nossa cidade Vamo lá, vamo lá, geral Meu canto é guerreiro Como a cidade Vermelho no sangue Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá